Infelizmente não iremos mais ver ele aqui em solo gaúcho, né? Uma pena! Bem pessoal, estamos aqui ao lado do aeroporto Salgado Filho É o aeroporto que está fechado aí desde o mês de maio, né? Desde maio 2024, depois da grande enchente Isso aqui ficou tudo lagado, vocês puderam ver Nós queremos mostrar agora também e falar da aeronave Aquela aeronave famosa, Total Cargo, ela está ali, ó Nós vamos aproximar aqui e mostrar ela E vamos te contar o que aconteceu, o que vai ser feito daquela aeronave Vamos aproximar também para nós ver aí como que está o aeroporto, né? Porque ele deve voltar a funcionar aí agora no mês de outubro Não tem uma data específica ainda para ele voltar a funcionar Mas agora no mês de outubro ele deverá voltar aí a receber os aviões, né? Porque agora os voos estão chegando e saindo ali da base aérea de Canoas Mas voos reduzidos Então agora em outubro ele vai voltar a funcionar Aqui o terminal está sendo operado somente para transporte, né? O pessoal faz ali o check-in e aí vai de ônibus até a base aérea E lá então eles seguem o seu destino Pessoal, nós vamos falar hoje dessa aeronave que está parada aqui no pátio do aeroporto, né? Desde maio Olha só, notícia aqui que a gente traz para vocês No último 20 de setembro a companhia aérea Cargueira Realizou o derradeiro do voo icônico trijato da Boeing Existiam três aeronaves operando aí, né? Total cargo e elas foram desativadas Tá? Elas foram aí Na verdade nós vamos passar a notícia completa para vocês aqui, ó Do trio 727-200 da Total Dois se encontram em condições de voo, tá? Que é o Tango Whisky Operou o último voo aí comercial do modelo no país Vitória-Guarulhos-Florianópolis No dia 20 de setembro Permanecendo então no aeroporto catarinense para revisão E posteriormente entrega para um operador africano Ou seja, um deles vai para a África, né? O Tango Oscar permanecerá em Vitória Em stand-by Para alguma necessidade da empresa Até encontrar um novo operador O Tango Papa Que é esse aqui Ele está aqui em Porto Alegre Foi considerado perda total Após as enchentes Que devastaram o estado em maio E possivelmente servirá Como spare parts Para outros operadores Ou seja, reposições de peças, né? Então, pessoal É isso que aconteceu Elas foram então desativadas, né? Você não vai mais ver aí o trijato da Total Cargo Nos céus do Brasil, ok? E esse aqui Como foi muito danificado, né? Ele foi muito danificado aí Ele ficou vários dias Aqui na enchente, né? Ele não ficou totalmente submerso Mas ficou muitos dias parado Então agora eles vão fazer toda uma inspeção Para ver se vale a pena botar novamente esse avião A voar, né? Ou vai ser desmontado aí E vão aí Vai ficar aí pelo menos Para reposições de peças, né? Mas os outros dois Eles já foram vendidos E vão Não vão mais ficar no Brasil, ok? Ele estava lá no terminal, né? Onde ele sempre ficava ali E agora Então está ali naquele local Possivelmente, né, gente? A gente sabe que tudo O avião parado ele estraga, né? Então olha quanto tempo já parado Desde o maio aí Possivelmente vai ser desmontado E vai ficar apenas para Reposição de peças aí Essa aeronave Bom, e vamos dar um giro aqui agora No terminal, né? Esse aí é o terminal Salgado Filho, ó Porto Alegre Como eu disse, né? Agora no mês De outubro Ele vai voltar aí então A operar A pista, ela foi Refeita O sistema foi todo danificado Ali, né, pessoal? Esse... O aeroporto ele ficou vários dias Também aqui Alagado Vocês acompanharam aí Ficou vários dias alagado O avião da Total Vou deixar devagar aqui Senão vai tremer demais, né? O avião da Total Ele ficava lá, pessoal Naquele terminal lá, ó Aquele terminal antigo Né? E... Depois da enchente Vamos bem devagar aqui Perdão, pessoal Que eu estou meio Em uma posição meio ruim aqui, tá? Estou tentando Girar a câmera bem lenta Aqui pra não ficar tremido, né? Vamos até onde está o Total Agora Não tem nenhum avião aqui, pessoal Nada, nada, nada Tá tudo paradinho Muitos aviões Eu já filmei aqui pra vocês, né? Pousos Decolagens E a gente vai voltar aqui Depois que o aeroporto voltar, né? A gente vai retornar aqui E filmar Os pousos Decolagens Aqui do aeroporto do Salvador do Filho Deixa eu chegar ali Onde está o Total Ele tinha um barulho Forte Essa aeronave, né, pessoal? Essa aeronave tinha um barulho forte Porque ela é muito antiga, né? O painel de instrumentos dela ali É tudo Por reloginho É Bem antiga essa aeronave E agora, então Está sendo desativada de vez aqui No Brasil Duas em funcionamento E essa aí Desse jeito aí Paradinha 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 Está bem difícil De fixar aqui, né? Deixa eu tentar aproximar Um pouquinho mais ainda Pra vocês Total ali Deixa eu aproximar mais ali, ó Vamos ver Aí Aí está ele Então mais uma vez O famoso avião Trijato Um vídeo rapidinho Pra informar, né? O pessoal aí também Sobre Como que está o aeroporto, né? 727-200 Da Total Cargo Infelizmente Infelizmente Vocês Consegui aproximar mais ainda? Esse aqui é o máximo Que eu consigo aproximar Pra vocês Isso aí Isso aí E aí está, então A gente percebe que estão em obras ainda ali, né? Vamos bem devagar agora Aí, ó O pessoal trabalhando Bastante caminhões ali ainda Ó Passando mais um Pra terminar logo, né? Fazer, então, a entrega da pista aí Salgado Filho O mais rápido possível, né? Imagina Prejuízo gigantesco, gente No turismo A gente estava em Gramado esses dias O pessoal reclamando muito lá O turismo diminuiu drasticamente Na Serra Gaúcha Gramado, Canela Justamente por conta do aeroporto fechado, né? Então Situação bem complicada Mostrando aí pra vocês Pista do Salgado Filho Situação complicada Porque O setor turístico também foi bem afetado Devido aí A enchente Do mês de maio Vamos voltar aqui Bem devagar, né? Deixe seu like aí, pessoal Deixe seu like Seu comentário Se inscreva em nosso canal Se ainda não é inscrito Importante aí Você nos acompanhar Estamos todos os dias Em busca de informações Informação do clima Dicas de turismo Olha aí o pessoal trabalhando, ó Sempre em busca de novidades Então se inscreva em nosso canal Se ainda não é inscrito Deixe seu comentário aqui embaixo Referente à aviação também aí Pode deixar seu comentário Todos os comentários São muito bem-vindos Aqui em nosso canal Vamos novamente lá Pro terminal O terminal, como eu falei Já está funcionando, né? É só a pista mesmo Que foi bem danificada E agora então Eles estão Em processo De término Dessa Dessa obra aí No Aeroporto Internacional Salgado Filho Aqui em Porto Alegre Assim que o aeroporto Voltar a funcionar, né? Nós vamos Filmar para vocês aí Os aviões Pousando Decolando Novamente Aqui no Salgado Filho Certo, minha gente Valeu aí Por assistir Um forte abraço E até o próximo vídeo Olha lá Os ônibus Chegando lá Para pegar o pessoal Lá é a rampa De acesso ali, né? Ao local de embarque Desembarque Está lá os ônibus Lá Ali naquele local Onde o avião Da TAP Ele ficava ali, né? Já filmei várias vezes O avião da TAP Chegando aqui Em Porto Alegre Está aí Certo, pessoal Valeu Forte abraço Mais uma vez Se inscreve no nosso canal Deixe seu like Acione o sininho Para receber as notificações Dos vídeos Gostou desse vídeo Deixe o seu like Aí acione o sininho Que você receberá A notificação Dos próximos vídeos Que a gente prepara Com muito carinho Para todos vocês Céu lindo Céu azul Porto Alegre Neste momento Temperatura agradável Primavera Uma pena, né? A gente É acostumado Ver os aviões Chegando a todo momento Aqui chegando Saindo Aqueles unidos, né? Está tudo parado Aqui é estranho Para a gente Que está sempre Por aqui Valeu Até mais Que está tudo parado E aí Que está tudo parado Vamos lá. Vamos lá.